Bom dia meus amigos véi, é nóis, tão aí, feliz da vida pela graça de Deus e pela sua misericórdia E aí, ali atrás ó, uma cocó, uma galinha, não sei se vocês tão vendo ela bem aqui assim ó É ali ó, ciscano, né, é do vizinho ali, aí ela vem pra cá e faz a festa aqui Tem uns capotes também, uns guinés, né, no outro lugar aí, chama galinha de Angola, ele tem vários nomes, né Galinha de Angola porque ele é originário, originário, olha, da Angola, né, da África e tal Ele tem um bocado aqui, tem uns cinquenta, um monte, um monte Ele tem aqui, aí elas vêm pra cá, acho que tem até um ninho por ali assim, que eu vejo elas cantando por ali, né Mas enfim, eu não tô aqui pra falar de galinha de Angola, né meu filho Eu tô aqui pra falar pra vocês, no vídeo dessa semana, se assim Deus com sua bondade nos permitir Sobre como fazer uma porteira sozinho, uma porteira, essa não é grande, mas como fazer uma porteira sozinho Você não precisar de outra pessoa, né Aqui tá um modelo Por que que eu tô fazendo essa porteira aqui, ó, essa amarela aí, ó Tá vendo? Por que que eu tô fazendo essa porteira aqui? Porque o meu curral aqui, ele só tem essa divisão grande, que é pra onde o gado vem Do outro lado tem duas divisões, uma onde eu separo o gado ali E a outra onde eu vou jogando eles no ovo, que é aquela parte, ó Pra poder eles virem pra o brete, né E eu resolvi aqui, pensando em melhorar o desempenho e o trabalho Fazer uma porteira pra essa porteira abrir aqui E automaticamente o gado saindo naquela porteira ali, ó Tá vendo? Sair ali pra fora e já vai pra esse piquete que fica do lado de fora ali do curral O que eu acredito O que eu acredito que vai ajudar muito Porque eu avalio no trabalho que faço aqui e fico observando, né Pra sair pelo embarcador, não é viável, tá pessoal? Tem gente que solta pelo embarcador o gado Mas, ó lá, é alto, né E pode gerar algum problema na criação Uma vaca pula, um bezerro e tal E aí não é legal Mas, antes de tudo Quero agradecer a Deus, tá Como é de praxe aí nos nossos vídeos, né E agradecer a Deus Então, Senhor Que o teu nome seja louvado a Deus Por tua bondade e por tua misericórdia Porque eu tenho certeza absoluta, Senhor Que só estou vivo aqui falando e fazendo esse vídeo Porque é permissão tua E também as pessoas estão aí do outro lado assistindo Porque é permissão tua, Senhor Não somos nada, Deus Não somos nada sem o Senhor E muito obrigado pelo teu cuidado comigo Pelo teu cuidado com a minha família E também pelos meus amigos régui que estão aí do outro lado assistindo, Senhor Muito obrigado mesmo Que o teu nome seja louvado, Pai Para sempre Então, pessoal Vamos lá Estou aqui no curral, né Para vocês verem Olha lá Ali é o canto do curral, tá Ó Esse curral também Eu já fiz um outro vídeo aí Foi um amigo meu que fez ali Mas eu acompanhei do início ao fim Até por aprendizado, sabe Eu gosto de participar das coisas Porque é assim Pessoal Eu acredito Que todo aprendizado Ele é válido, né O conhecimento da gente Ele fica vasto E isso melhora muito, né Eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos aí Que não tem nada a ver com a pecuária Apenas gosta Não tem nada a ver com o sítio Apenas gosta Mas, de certa forma Adquire alguma experiência, né E não é só por fazer uma porteira É em tudo que você for fazer Eu gosto de tudo De tudo saber um pouquinho Sabe, tem gente que não sabe bater um prego, homem Pelo amor de Deus, homem Não é verdade Rapaz, o cara vai trocar uma lâmpada da casa dele Assim, perdoe aí Se você se achar Tipo assim, se Eu não tô querendo direcionar essa palavra pra ninguém, né Mas eu conheço gente, cara Que você chega na casa dele Tem uma luz queimada Aí diz Não, eu vou chamar uma pessoa pra trocar essa lâmpada Ah, vai tomar banho, meu irmão Pelo amor de Deus Não saber trocar uma luz, né Mas então, vamos lá Como é que eu faço, Gilson? Uma porteira sem ponhar a mão Ô Que negócio de ponhar a mão o quê, rapaz? Como é que tu vai fazer uma porteira sem ponhar a mão? Tem que ponhar a mão, rapaz Mas dizer assim Como é que eu faço uma porteira sozinho, Gilson? Porque tem que ter alguém pra segurar Tem que ter alguém pra ajudar E o bicho tá tremendo Que eu já tô com as mãos cansadas De tá segurando esse celular Mas bora lá Brincadeiras à parte Vamos pro trabalho O detalhe é o seguinte, pessoal As tábuas Elas têm que ser maior Do que o vão da porteira Tá? Esse vão meu aqui Ele é Dois metros e pouquinho, tá? Não importa Se na sua Se a sua porteira que você vai fazer é três metros Aí você compra as tábuas de três e meio Tá certo? Vai perder um pouquinho? Vai Mas você economiza, de certa forma, na mão de obra De uma... De uma... Deixa eu desobstruir aqui o alto falante Você vai economizar na mão de obra, né? Em alguém que for te ajudar a fazer Porque os caras cobram aí um... Sei lá quanto Pra fazer uma porteira Mas não é baratinho, né? Então Se o vão aqui é dois e meio As tábuas são de três metros, tá? Então vamos lá Passou a tábua Que ela vai ser sentada aqui, ó Aqui vai ser a dobradiça Por isso que eu não furei aqui, né? Não furei Porque aqui vai ser a dobradiça E aqui no palanque Tá certo? Aqui, ó Aí eu vou cortar aqui Mas vamos passo a passo, né? Pera aí, tá? Primeira altura da porteira, tá? Me desculpa aí Que eu acho que eu passei o... O carro na frente dos bois, né? Olha os bois Atrás do carro Mas, porra lá Mas, assim Eu sou assim, pessoal Direto Meu dia a dia é isso Eu procuro, assim Brincar ao máximo E me divertir ao máximo Porque pode ser a última hora, né? Pode ser que daqui a pouco Eu já não exista mais E a gente morra E aí, ó Vamos viver feliz E ser feliz Enquanto podemos Não é isso? Então A tábua está aí, ó Passa um pouco A altura vai ser essa, né? Então tá Como é que eu quero essa porteira? Com quatro tábuas Com cinco No caso, essa é com cinco, ó Né? Mas as tábuas também são Mais finas Essa daqui é quinze Essa daqui já é Vinte centímetros, né? Então eu coloquei na altura Que eu quero Mais ou menos nivelada Eu tô sem nível aqui Deveria ter um nível, né? Então Nivelada aí Eu medi, ó Daqui pra aqui É uma medida E lá É a mesma, tá? Então Vinte da tábua Vinte entre as tábuas Coloquei elas E preguei, ó Né? Tá pregado aqui Os pregos Eu não bati Até o final, ó Né? Porque depois Fica fácil de eu arrancar Inclusive É até prego velho Eu reutilizo muita coisa Sabe, pessoal? É muito importante Isso na Na economia, né? Eu O prego velho Eu guardo Eu desentorto ele Né? Eu Eu procuro economizar Ao máximo Porque a economia É a base da prosperidade Tá certo? Eu Por que que eu faço Uma porteira dessa? Primeiro porque eu gosto Eu gosto muito De mexer nas minhas coisas E outra porque Eu tô economizando Então O dinheiro que eu tô economizando Eu posso investir Reinvestir Em outra coisa Então Tirar das medidas Tá aí Voltando também Ao detalhe da economia Essas tábuas Aqui são de reuso Vocês estão vendo Que elas estão Até pintadas Mas eu vou pintar De preto Com tinta Eu já pintei Por baixo Tá aqui Pintadinho Por baixo Depois de Colocar as tábuas Na medida certa As quatro tábuas Que você quer Tá aí Uma Duas Três E quatro Aí você vem Com essas duas aqui Que são as que vão dar O firmar delas Aí você vai tirar a medida Vai cortar fora Fora Você corta fora Eu utilizo aqui Porque o pessoal também usa O pregar Eles pregam A Pera aí Vem cá Eles pregam Aqui ó Bate um prego Aqui Bem aqui assim E prega do lado de cá E prega do lado de lá Porém Se um dia você for Desmontar essa porteira Vai dar trabalho Vai rachar a tábua Enfim Então Eu uso o sargento Meu filho Sargento ré Me ajuda Que sagota Minha filha comprou Lá no Paraguai Que ela tá fazendo Faculdade lá Aí ó Eu boto o sargento ré Aqui ó Me ajuda Que sagota Isso aqui é um ajudante Pessoal Aí ó Bota o sargento aqui ó Né Eu tô colocando aqui só É como um exemplo Né Aí vem com a furadeira Que é de motosserra Fura Ele E já Prende Então Não precisa prego Fica passando aqui Eu deixo todo na medida Certinho ó Tá Coloco essa Aí venho pra essa Faço o mesmo Processo Prendo com o sargento Tiro a medida Corto Faço as cabecinhas Aqui no motosserra Né ó Que não tá nem muito bem feita Né Mas é no motosserra Também E é brutão Né Aí vem o ajeito Coloco O sargento Coloquei Prendi Furo Parafuso Rosca sem fim Porque também é mais barato Só tem um problema esse parafuso Ele fica exposto assim ó Depois eu dou uma Ó Ele fica exposto né Ó Então se o gado bater aqui ó Geralmente dá uma machucadinha aqui ó Sabe Mas como uma Uma porteira que não vai É O gado ralar tanto nela assim Então não tem muito problema Aí eu dou umas batidas depois na cabeça dos parafusos Para tirar essa parte Que fica muito viva né Que fica muito cortante Após colocar aqui pessoal Aí vem para essa trave aqui ó Porque isso daqui faz com que a porteira não baixe né Ela vai segurar Mesmo processo Coloca aqui passando um pouquinho Risco ó Porque é importante Ficar assim ó Bem coladinho ó Vou ver se dá para vocês verem Aqui eu não estou vendo só Né Mas bem coladinho Porque se a porteira for Baixar Isso daqui vai segurar ó Tanto aqui ó Como aqui ó Ó como ela está justinha né Então o corte tem que ficar Bem feitinho tá Ah Gilson Por que que você pinta Ó amigão Eu Ó pessoal Eu pinto por dentro Ó o dedão na frente da câmera Bastado Ó Eu pinto por dentro e por fora Por quê? Por dentro É onde vai juntar água Sabe Eu tenho essa experiência Porque desmontei outras porteiras E aqui apodrece Porque junta água A umidade fica junta E vai apodrecer Então eu meti tinta Meu filho Por dentro E rirado na gota Aí quando ela colou aqui Não vai evitar Lógico né Assim 100% Mas a durabilidade Com certeza Vai ser maior Após fazer esse processo aqui De montar a porteira aí ó Toda pregadinha né Espero que ela não caia Né Mas dá pra vocês ver né Que ela tá pregadinha Legalzinha Aí Aí eu vou vir agora Que é esse processo Com a dobradiça Aí ó Vem cá A dobradiça A dobradiça é reta Que boa Rirada na gota Tá Uma coisa também Que eu recomendo pessoal É que seja de qualidade Tá pessoal É assim Eu não quero intervir Eu não vendo material pra ninguém Mas é assim Você vai fazer um negócio Faça bem feito Porque quem faz bem feito Só faz uma vez Né Eu aprendi isso muito Com meu avô É Trabalhando com ele um tempo E ele falou Ó meu filho Tudo que você for fazer Meu filho Faça bem feito Faça com qualidade Porque você só faz uma vez E o mal feito Já tá sabendo Que você vai ter que fazer de novo Refazer Né Às vezes o mal feito Dá trabalho pra você desmanchar E pra fazer de novo Aô Tu é doido Então O outro passo Tá É A porteira A dobradiça aqui A dobradiça também tem um lado Pra colocar Veja aqui ela Né Então O lado da porteira É esse lado aqui Ó Tá Ó O lado que tem Essa A bicha Pésarinha E o reino da só Ó Ó Ó lá Aí tá a dobradiça Então vou fazer os furos Aqui Aí vou pregar Primeiro na porteira Aí Corto essa tábua lá Primeiro Tá pessoal É porque Eu não quero fazer o vídeo Com Com aquelas montagens Não tem Como é que chama Com edição Né Então eu vou cortar Essa tábua aqui Ó E depois eu posso fazer Outro vídeo Mostrando ela pronta Né Fica aí Dá cara de ego Ó Aí eu corto aqui Ó Só essa Não corta essas duas aqui não E corta de baixo Senta a porteira aqui Com esses pedaços de tábua aqui Eu calço ela aqui embaixo Ó Ó Na altura Aqui certinha Nessa mesma altura Que tá aí Aí vou e sento a porteira lá Ela vai aqui pra dentro Né ó Ó Ela vai pra lá Aí eu coloco a dobradiça Aqui que já tá pregado desse lado Prego do outro lado Lá no palanque Em cima e embaixo Quando for Pra vir pra cá É só cortar Essas pontas de tábuas aqui ó Que a porteira tá no lugar E tá pronta Não precisa de ajudar Timo Fih Viu É Eu espero que vocês Gostem do vídeo E Que isso possa Assim Somar Pra vocês Porque eu aprendi E fiquei muito grato Quando eu aprendi esse detalhe Tá certo E E se inscrevam no canal aí pessoal Às vezes eu passo um tempo Sem fazer vídeo Mas é porque Eu tô sempre trabalhando aqui pessoal Pode acreditar Tô sempre na batalha Trabalhando Sempre fazendo alguma coisa Ó Esses dias mesmo ali ó Fiz aquele Aquele bicho ali ó Cadê Ali ó Fiz aquele dali que não tinha Era um arame ré E aí fiz ali Naquele vão ali ó É uma porteira Que sai pra Pra P50 ali Aí eu vou colocar uma porteirinha ali também Ó Fiz aquele Aquela outra porteirinha lá Vamos ali pra ver Ó Tá Ó lá Fiz aquela porteira lá Tá vendo Fiz aquele cantinho também Fiz aquela cerquinha Pintei aquela porteira Então Sempre fazendo alguma coisa Pra poder sempre tá Com um pouco mais de qualidade aí No nosso trabalho Não é isso Mas aí se inscreve no canal Manda pros amigos Diz Tem um sarense ré Menino Lá na Rondônia Babai Que o bicho lá Tu é doido O homem não para O homem faz uns vídeos E mostra porteiro E mostra gado E mostra tudo no mundo E um detalhe Minha galera Show Minha galera Diferente Tá O que eu quero Passar pra vocês aqui Não é nada assim Ilusório Tá Tudo que eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo com realidade Com verdade Aqui não tem ilusão Aqui não tem um papel de presente bonito Pra agradar vocês aí Pra chamar atenção E depois falar Epa Esse cara aí Mostrando aí Isso Aquilo Outro Meu negócio aqui Não é ganhar mídia É mostrar o meu dia a dia E a minha realidade Pra vocês Tá certo Quero mandar um alô aí Pra meus amigos ré Aí Diferente A galera Reachou E me perdoe aí O pessoal também Que faz os comentários E eu nem sempre posso Dar atenção pra todo mundo Pessoal Porque Muito obrigado Sou muito grato Cara Na moral Não achem que é Ingratidão da minha parte Mas eu sou grato demais A vocês É por isso que eu faço Mas nem sempre dá Pra mim dar atenção Pra todo mundo É muito É muito Cara Vocês não tem noção O quanto eu sou grato a Deus Do quanto de comentário Que eu tenho Mas fico assim De certa forma Chateado E constrangido Pelo fato de eu não poder Corresponder A altura Tá certo Mas na medida do possível A gente vai fazendo aí E E vamos sempre Em Em conjunto Conta aí Essa galera Rediferente O chapéu Rediferente Papai Olha pra isso Mas ó Quero mandar Eu tô com o pai Pela aqui na mão Viu De vez em quando No vídeo Eu vejo que saem Umas cuspidinhas Lembra que eu tô Com a boca seca Mas cês me perdoem Que eu matuto Ré aqui Nego Ré diferente Aqui pai Tem essa não Viu Dejeita aí Menino Mas eu quero mandar Um abraço aqui Pra Paulo Pergentino Em Caruaru Pernambuco Terra da Sul Caruaru Ré diferente Ricardo Lins Rezende Minas Gerais Constantino Constantino Ré meu amigo Menino João Clementino Lá no Ceará José do Norte Mano Biel São Paulo Emerson Emerson Martins Uberlândia Minas Gerais Ricardo Silva Sorocaba São Paulo Matheus Teixeira Minas Gerais Só um detalhe Sorocaba É onde moram Minhas primas Tem bastante prima lá Cláudia Ana Lira Marcela Tia Neta Povo show Sorocaba Cidade Ré Boa da Gota Matheus Teixeira Minas Gerais Como falei E Palácio Jeans Minha galera Show Vocês querem um jeans Bom de verdade Então meu filho Tá aqui a dica Palácio Jeans É Show papai José Alves Lá em Juazeiro do Norte E Zaqueu Guedes É Em Taquara Rio Grande do Sul Ele voltou pro sítio Morava na cidade Voltou pro sítio Algo que eu Recomendo também Se você tem um sonho aí Meu amigo Corra Batalhe Lute Realize Viva os dias de vida Que Deus tem lhe dado Sendo feliz Fazendo o que você gosta E o que você ama É melhor você ganhando O pouco Sendo feliz Do que ganhando O muito Vivendo momentos Que não te proporcionam A felicidade Verdadeira Não é isso Então vamos lá Samuel Lucas Em Boqueirão No Cariri Paraibano É Quinze anos E pretende Papai Também o É o que você ama É o que você ama É o que você ama Olha, Rio Bonito, Rio de Janeiro, ô lugar bonito, até o nome tá dizendo. Leandro Barros, sítio no Maranhão. José Carlos, São Caetano, Pernambuco. Germano Marcelo, em Rolândia, Paraná. Nome rei feio, oxe, Rolândia, né? O nome dessa cidade. Mas isso aí, Germano, velho, só pra descontrair, meu filho. Tamo junto, Germano. Fernando Dias, em Rondônia, é nóis, papai. Polaco da Deságua, Alta Floresta. Esse Polaco rei é gente boa de verdade, tá, compadre? Eu sempre compro lá, né? Uns parafusos, umas coisas, atendimento rei diferente. Polaco rei é gente boa sobrando, tá, nego rei? O dia que você for lá na Deságua, eu procuro o Polaco lá, que ele é gente boa. A menina do Caixa também. Olha, gente boa aquele pessoal lá, tá? Do valor. O Wesley. E Gilson Júnior e toda a equipe do INSS. E o Wesley, ele é amigo do meu filho, que faz faculdade junto, né? Vai ser dois doutores, olha. O Wesley e o Gilson Júnior, dois doutores. Eles, ó. Mas, rapaz, tu é doido. E eu chego e fico todo abestado, todo orgulhoso. É isso, nego, velho. Wesley, Gilson Júnior, tamo junto. Tô na torcida aqui por vocês, viu? Sucesso, garoto. E o pessoal lá do INSS, todo mundo, viu? A chefe dele, a chefe do Juninho é muito gente boa. O segurança de lá, enfim. Ele só me dá boas informações de vocês. Eu gosto de vocês sem nem conhecer, viu? E o Júnior, lá de, aqui de Alta Floresta, ele é pai do Locutor Mirim, menino. O Locutor é diferente de Odeio Filho dele. Pensa no menino show, papai. Ele é show, tá? Então, Júnior, um abraço. Tamo junto, guerreiro. Nós se vimos aquele dia na rua, conversamos. Então, nós tamo junto aí. Também, Paulo Cleituzo. Ele é podólogo de animais, tá? Aqui em Alta Floresta. Eu vou ver se dá certo nos marcar um dia pra nós se encontrar. Também quero ler aqui um versículo pra vocês, em Provérbios 13 e 20. Eu li hoje, né? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Não precisa nem explicar, né, papai? É isso. Então, minha galera, show! O vídeo já tá longo, já tá em 23 minutos e meio. E eu quero dizer pra vocês um forte abraço a cada um de vocês. Um feliz Natal. Felicidades. Que 2020 seja um ano de realizações. Um ano cheio de paz, da misericórdia de Deus e do amor de Deus. E quando for fazer uma porteira, olha esse vídeo de novo, meu filho. E qualquer coisa, pergunta pro amigo Regiu. Sei que nós tá prontos toda hora do mundo, viu? É nóis, galera. Um abraço. Se inscreve no canal. Não se esquece. E manda pros amigos. Qualquer coisa, olha lá no Instagram. Fazenda G3. Não é fazenda não, mas nós tá fazendo alguma coisa todo dia. Show de boiada. Vamos embora que bora, bora, papai. Balança essa boiada. Arranca a tampa. E manda boi.